A Corregidoria da PM do Rio de Janeiro investiga uma abordagem de policiais que resultou na morte de dois homens. No Instituto Médico Legal, familiares do mototaxista não se conformavam. Na mão do enteado, a cápsula da bala que atingiu o padrasto. Brincalhão, extrovertido, amigo de todo mundo. A senhora Edvaldo, trabalhador, que sempre deixou isso bem claro para todo mundo. Era trabalho, casa, assistia jogos com todo mundo, brincava com as crianças dentro de casa, tanto em casa quanto na rua. Esse era o Edvaldo. O mototaxista Edvaldo Viana, de 42 anos, foi morto na noite de ontem na comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. A polícia acabou de matar dois aqui, embaixo da linha amarela. De acordo com os familiares, Edvaldo estava na moto com um passageiro, quando uma viatura com dois policiais militares passaram e atiraram de dentro do carro. O mototaxista foi atingido e caiu no chão. O rapaz que estava na garupa também foi baleado. Estava fazendo a entrega da quentinha, um passageiro ligou para ele para voltar para dentro do Gardênia. Ele foi para pegar esse passageiro, nessa que ele foi para fazer a bandalha ali onde todo mundo faz, embaixo da passarela. Nessa que ele virou, o pessoal falou que a viatura passou, jogou na frente dele e deram um tiro. Não pediram documentação, não pediram nada, simplesmente atiraram. E o outro já desceu da viatura e deu outro tiro a queimar roupa no garupa. Neste vídeo gravado por um morador, é possível ver o momento em que os policiais colocam o corpo de Edvaldo na viatura. Assim que soube da morte de Edvaldo, a companheira dele chegou a desmaiar. Após a morte dos dois homens, moradores da comunidade fizeram um protesto. A polícia militar reforçou o policiamento na região. Houve confronto. A corrigidoria da polícia militar informou que abriu um inquérito para apurar a ação dos agentes. E um fuzil da equipe foi recolhido para a perícia. A justiça decidiu que os cinco réus presos acusados de roubar, matar e queimar uma família no ABC Paulista vão a júri popular. O caso aconteceu em janeiro de 2020. Os corpos do casal Romuyuki e Flaviana Gonçalves e do filho deles, Juan Victor, foram encontrados carbonizados no carro da família. Eles foram mortos com golpes na cabeça durante um assalto a um condomínio fechado em Santo André. A repercussão foi grande na época por causa do envolvimento da filha do casal, Ana Flávia Gonçalves, da namorada dela, Carina Ramos, de dois primos de Carina, os irmãos Juliano e Jonathan Ramos, e de um vizinho deles, Guilherme da Silva. A data do julgamento dos cinco ainda não foi marcada. E a direção dos metroviários de São Paulo está reunida neste momento no Tribunal Regional do Trabalho com representantes do governo paulista. A intenção é chegar a um acordo e, por fim, a paralisação do metrô iniciada hoje. A repórter Estela Freitas está na Estação Ana Rosa do Metrô, na zona sul da cidade, e tem informações ao vivo para a gente, né, Estela? Boa noite para você. Como é que é a situação no momento? Essa reunião já acabou? Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Olha, a reunião ainda não acabou, ela começou por volta das três horas da tarde, ainda não tem uma previsão de término. Os metroviários reivindicam aí o reajuste salarial e de benefícios, além do pagamento da PLR, que é a participação nos lucros e resultados de 2019 e 2020. E por causa da greve, o rodízio municipal foi suspenso, o rodízio que é vigente das nove da noite às cinco da manhã, foi suspenso de ontem para hoje, e se a greve permanecer, também será suspenso de hoje para amanhã. A gente viu também um grande reflexo no trânsito da cidade, principalmente na parte da manhã. Foram registrados 160 quilômetros de lentidão, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, e também, claro, os passageiros que usam o metrô, usam os trens da CPTM também, sofreram hoje para chegar ao trabalho logo pela manhã. A gente vai acompanhar na reportagem agora como é que foi o dia para esses passageiros. A greve começou à meia-noite. Os trens das quatro linhas operadas pelo metrô, azul, verde, vermelha e prata, não circularam até às sete horas da manhã. Depois, passaram a rodar parcialmente. Já as linhas amarela e lilás funcionaram normalmente porque são privatizadas. Ainda assim, muita gente sofreu para chegar ao trabalho. Agora eu estou tentando descobrir como que eu vou, que eu nem sei como que ir de ônibus para lá. Não sei como que faz, estou tentando descobrir no aplicativo. Vou demorar umas seis horas de percurso, trabalhar mais oito, quando dá um horário assim, é impossível. O David foi pego de surpresa e achou um desrespeito com os trabalhadores. Eu sei que todos acordaram de manhã no objetivo de ir trabalhar. E chega que a gente é tratado dessa forma, não tem informação nenhuma, aí fica complicado, né? A decisão foi tomada ontem à noite em assembleia online realizada pelo Sindicato dos Metroviários. 77% dos 3.162 funcionários votaram pela paralisação das atividades. Em campanha salarial, o sindicato afirma que a categoria está com o salário congelado, sem a correção da inflação, há dois anos. A direção do metrô propôs reajuste de 2,6% não retroativo, muito menos do que o especificado pelo Ministério Público do Trabalho, de 9,7%. Na verdade, a nossa reivindicação é apenas que eles não tirem nossos direitos, que nós já temos há mais de 35 anos, e também que reponha a inflação. Caso o governo diga, quero negociar, nós vamos negociar imediatamente. O problema é que até ontem eles se recusaram até mesmo a ir no tribunal. Uma liminar concedida pela Justiça do Trabalho determinou a manutenção de 80% dos trabalhadores nos horários de pico e 60% no restante do dia. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$ 100 mil. Em nota, a direção do metrô disse que lamenta a decisão da categoria de punir a população, paralisando um serviço essencial. O governo de São Paulo anunciou hoje que o Estado terá nova flexibilização da quarentena contra a Covid-19 a partir do dia 1º de junho. O horário e a ocupação de estabelecimentos comerciais serão ampliados. A chamada fase de transição vai até o final deste mês, mas a partir da próxima segunda-feira, dia 24, a ocupação dos estabelecimentos vai subir de 30% para 40%. Já o horário de funcionamento vai continuar das 6 da manhã até as 9 horas da noite. A partir do dia 1º de junho, o horário deve ser ampliado para até 10 horas da noite e a capacidade de ocupação sobe para 60%. Apenas os parques estaduais e municipais vão continuar funcionando das 6 da manhã até as 6 horas da noite. Vamos também iniciar, no dia 1º de junho, um amplo programa de testagem rápida de pessoas sintomáticas nos municípios em todo o Estado de São Paulo. Apesar da flexibilização prevista, os números de casos e internações aumentaram nesta semana em comparação com a anterior. Nós tivemos esta semana um incremento do número de casos em 11%, 12.573 casos, frente a 11.320 casos que nós tínhamos na semana anterior. O coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, admitiu que os números de casos e óbitos podem aumentar na próxima semana e continuar em um patamar elevado por até quatro semanas. Mas destacou que é importante considerar a ampliação da vacinação contra a Covid-19. A gente vai ter redução, com certeza, do número de casos graves, aqueles que resultam em internação e resultam em óbitos. Mesmo que a gente conviva ainda com um número, por um pouco mais de tempo, com o número de casos identificados, pelo aumento da testagem, por uma falsa sensação de segurança que as pessoas adquirem com a vacinação. O governo também anunciou que vai encerrar a imunização de pessoas com deficiência e com morbidades até o final do mês de junho. A partir de 1º de julho, é a vez das pessoas com idades entre 55 e 59 anos. E a partir de 21 de julho, os profissionais da educação que tenham idades entre 18 e 46 anos. A gente fica com muito otimismo pelas próximas semanas, pelos próximos meses e também em função desse avanço da vacinação que nós observamos. Não é na velocidade que nós gostaríamos todos nós, mas ela avança e já mostra resultados. Um lote com cerca de 630 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 deve chegar agora à noite no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. É a quarta remessa de um contrato de 100 milhões de unidades firmado entre o governo brasileiro e a farmacêutica. Até agora, pouco mais de 2 milhões de doses foram entregues. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu um pedido de autorização de uso emergencial de mais uma vacina chinesa. O imunizante de dose única, comercialmente chamado de Convidécia, foi produzido pelo laboratório chinês Canzino, em parceria com a Universidade de Wuhan, a cidade que registrou os primeiros casos do novo coronavírus no mundo. Segundo a Anvisa, os documentos estão na fase de triagem. Se os requisitos forem cumpridos, a agência terá até sete dias úteis para se manifestar. A população de baixa renda de Minas Gerais aguarda a aprovação pelo governo estadual de um auxílio de 600 reais. Mais de um milhão de pessoas vivem em situação de extrema pobreza no estado. Depois que perdeu o emprego de cobrador de ônibus, Eduardo passou a vender pipoca nas ruas de Belo Horizonte. O retorno é só uma ajuda no dia a dia, mas tem ajudado um pouco. Micael também enfrenta dificuldades para pagar as contas e garantir o sustento da família. O faturamento com a venda de balas caiu muito com a pandemia. É porque a gente escolhe faculdade. Ficar só os trabalhadores não dá não, porque quase ninguém compra mais balas. Segundo uma pesquisa do Instituto Data Favela, 71% das famílias das vilas e comunidades do país vivem com menos da metade do que ganhavam antes da Covid-19. E 68% da população desses locais já passou pela situação de não ter dinheiro para comprar comida nos últimos meses. Aqui em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa aprovou um auxílio emergencial de 600 reais. Famílias com renda mensal menor que 89 reais por pessoa terão direito ao benefício. O pagamento deve ser feito em parcela única até o dia 1º de agosto. O projeto foi aprovado por unanimidade e aguarda a sanção do governador Romeu Zema do Partido Novo. O prazo termina nesta sexta-feira. Esse auxílio emergencial chega no momento oportuno. Poderia já ter chegado antes. Traz um fôlego muito importante para as famílias. e principalmente para a economia do Estado. De dezembro de 2019 a dezembro de 2020, o número de famílias em situação de extrema pobreza em Minas Gerais passou de 942 mil para 1 milhão e 6 mil. Enquanto o auxílio emergencial não chega, a Central Única das Favelas promove ações sociais para ajudar essas pessoas. Esse momento é um momento extremamente delicado e que tem muitas pessoas passando por momentos mais delicados ainda. de não, a gente não pede, a gente precisa. Vamos ter mais empatia pelas pessoas. Vamos sofrer com a dor dos outros. E agora a Gabriela de França traz os dados atualizados da vacinação no Brasil. Isso mesmo, aqui no nosso telão a gente tem uma ideia do ritmo da vacinação pelo país. Até hoje, 40 milhões, 228 mil e 25 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa 19% da população brasileira. Já foram imunizados com a segunda dose, o reforço do imunizante, 19 milhões, 849 mil, 210 pessoas, o que dá aí 9,37% da população. Agora a gente vai ver como é que está essa distribuição entre os estados, de forma proporcional, de acordo com o número de habitantes. Rio Grande do Sul está na liderança, é o estado que mais vacinou até agora, 24,59%, Mato Grosso do Sul em segundo com 24%, São Paulo aparece aqui em terceiro lugar, com 21,62% da população vacinada com a primeira dose, Espírito Santo com quase 21% e Bahia com 20,44% da população imunizada contra a Covid-19. Mauro. E a cidade de São Paulo começou hoje a vacinar os profissionais autônomos da saúde com mais de 30 anos. O novo grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19 provocou movimentação em filas em alguns postos de saúde da capital. Neste que fica na Zona Sul, os profissionais autônomos da saúde chegaram logo cedo para garantir a primeira dose. Nesta etapa, estão sendo utilizados os imunizantes dos laboratórios da Pfizer e AstraZeneca. A expectativa é muito positiva, graças a Deus, nós que estamos trabalhando na área de saúde de frente, já estamos chegando a essa vacinação. Acho que é muito bom e espero que a população em geral possa também ter acesso. Os profissionais da linha de frente contra a Covid-19 começaram a ser vacinados na cidade de São Paulo em janeiro deste ano. Mas a lista para os profissionais autônomos vem sendo ampliada aos poucos, conforme a disponibilização de novas doses. Nesta etapa, a prefeitura espera imunizar cerca de 50 mil profissionais que atuam na área da saúde. O Renato é professor de Educação Física e a vacina no braço representa mais segurança para ele e os alunos. A expectativa mais é assim, né? De a gente estar protegendo as pessoas próximas, né? Quem a gente dá aula. Eu tenho pessoas de terceira idade, né? Tenho jovens. Isso daí é uma proteção para eles e para mim também, graças a Deus. De acordo com a prefeitura, estão na lista médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, biólogos, técnicos de laboratório, psicólogos, profissionais de educação física, médicos veterinários, entre outras dez ocupações. Todos devem ter acima de 30 anos para tomar a vacina e precisam apresentar um documento do conselho de classe ou diploma e também um comprovante de residência na cidade de São Paulo. Eu me sinto muito privilegiada porque eu estou com algumas pessoas da família que estão com Covid. Eu tenho um irmão que é grupo de risco e ele estava internado recentemente e minha mãe também está em recuperação. Então, eu me sinto vitoriosa. Eu me sinto bem porque eu estou tomando a primeira dose. E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi multado pela Secretaria de Ordem Pública do município por ter ficado sem máscara durante a gravação de um programa num bar no centro da cidade. As imagens registradas no início do mês mostram o prefeito cantando em uma roda de samba ao lado de outras pessoas sem a proteção facial. Ele pagou multa de R$ 562,42. Na época, Paes pediu desculpas nas redes sociais. Festival de Prêmios Inverno da Sorte do RedeTV Plus. Veja como participar e ganhar. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, smart TVs e smartphones. Todos os domingos, no Encrenca, sai também um Renault Kwid zerinho. E ao final da promoção, uma Mercedes C180 Avantgarde pode ir direto para a sua garagem. Tudo o que você precisa fazer é continuar assinando o RedeTV Plus ou fazer a sua assinatura agora mesmo, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Ou então, acessando redetvplus.com.br. Você paga menos de R$ 0,75 por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. É o inverno da sorte aqui na RedeTV. Hoje é o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. O Brasil celebra a data há 17 anos para lembrar a importância do alimento para a saúde dos bebês, principalmente os prematuros. Com a pandemia, o estoque nos bancos de leite diminuiu. A Laís amamenta a Bela de um ano, mas ainda tem leite para doar para outros bebês. A filha dela nasceu prematura e ficou 14 dias na UTI neonatal, antes de ir para casa. Nesse período, o leite materno era injetado pela sonda. Eu passei por isso, então, vendo as mães aqui, a gente sabe, se sente, tem empatia, sente-se no lugar delas e o quanto é importante a doação e todo o acolhimento que as meninas aqui também fazem com essas mães. A Fernanda até doou leite para o hospital nos primeiros dias de vida do Arthur. Mas agora, aos quatro meses, o bebê consome tudo o que a mãe produz. Como trabalha fora, ela coleta o leite para que ele possa ser alimentado quando não está em casa. Na questão do crescimento, da saúde, a imunidade dele, então eu priorizo sempre que ele mame o meu leite, né? Por isso que eu optei em vir, tirar, sempre para levar para ele. Cada gota é preciosa. Um litro de leite pode alimentar até 10 prematuros em um dia, dependendo do quadro clínico e da idade gestacional do recém-nascido. E é esse leite a principal fonte de energia para o fortalecimento do bebê desde os primeiros dias de vida. O leite humano é o alimento mais completo, de baixo custo, porque não tem custo nenhum. E ele tem todos os componentes que são necessários para sustentar a vida de um bebê. E é um alimento extremamente seguro, que combate, inclusive, diminui o risco de infecções, do trato gastrointestinal, e diminui a mortalidade infantil. A campanha de doação de leite humano deste ano chama a atenção para o desafio de manter os estoques nos hospitais por causa da pandemia. No Banco de Leite da Santa Casa de São Paulo, a queda foi de 24% em 2020 no número de doadoras e de 10% na quantidade de leite em comparação a 2019. As interessadas em ajudar devem entrar em contato com o hospital para fazer o agendamento. Desde que ela seja saudável, não tenha nenhum vício, ela entra em contato, nós vamos agendar essa ficha cadastro, coletar os exames e aí ela pode começar a trazer leite para a gente. O leite doado é analisado e passa por um rigoroso controle de qualidade antes de chegar ao recém-nascido. Esse leite passa pelo processo de pasteurização, que é um processo que teoricamente é para matar 100% das bactérias que possam estar lá dentro, bactérias que são patogênicas. Depois a pasteurização passa por uma análise e uma vez liberado dessa análise, esse leite é um leite de qualidade certificada. E ainda sobre a doação de leite materno, hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou do lançamento da campanha Doe Leite Materno, Doe Esperança. O Brasil é referência internacional e possui uma das maiores redes de banco de leite no mundo. Durante a cerimônia, Queiroga afirmou que o Brasil também é o quarto país que mais distribuiu vacinas contra a Covid-19 no mundo, com mais de 90 milhões de doses entregues. O ministro também reafirmou o compromisso de vacinar todos os brasileiros. Durante o depoimento mais esperado da CPI da Covid no Senado, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o Brasil nunca se recusou a comprar vacinas. E segundo ele, o Supremo Tribunal Federal limitou as ações do governo durante a pandemia. Terceiro ministro da Saúde do governo, Jair Bolsonaro, o general Eduardo Pazuello foi o que ficou mais tempo à frente da pasta durante a pandemia da Covid-19, entre maio de 2020 e março deste ano, quando foi demitido. Mesmo com o habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, que permitia a ele ficar calado, o ex-ministro preferiu responder as perguntas. Logo na fala de abertura, criticou a decisão do STF, que confirmou que estados e municípios têm direito a tomar medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. A decisão do STF em abril de 2020 limitou ainda mais a atuação do governo federal nessas ações. Assim, não há possibilidade do Ministério da Saúde interferir na execução das ações de estado da saúde sem usurpar as competências dos estados e municípios. Isso seria possível em caso de uma intervenção federal na saúde em algum estado. O ex-ministro também afirmou que a pandemia mostrou que há de pior na saúde pública no Brasil. A pandemia serviu para escancarar uma realidade bastante conhecida na saúde pública. A superlotação, leitos nos corredores, falta de medicamentos, falta de insumos, equipamentos e profissionais insuficientes, profissionais da área da saúde desvalorizados e algumas vezes desmotivados. São problemas que se arrastam há décadas. Resultado de anos de negligência, de inoperância e de desvio de recursos públicos em todas as áreas. O general afirmou ainda que sempre foi favorável às medidas sanitárias, como o uso de máscaras e o distanciamento social, e negou que não tivesse autonomia ou que só fizesse o que era determinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em nenhum momento, o presidente da República me desautorizou ou me orientou a fazer qualquer coisa diferente do que eu estava fazendo. As ações foram todas minhas nesse aspecto. Inclusive, o ex-ministro disse que Bolsonaro não mandou ele suspender a compra da vacina Coronavac do Instituto Butantan. Em relação ao imunizante da Pfizer, Pazuella afirmou que o governo nunca deixou a empresa americana sem resposta. Nós respondemos inúmeras vezes. Inúmeras vezes a Pfizer. Eu tenho todas as respostas. A resposta sempre foi que sim, queremos comprar. Está escrito em todo o final. É nosso interesse comprar da Pfizer. Mas não posso comprar se você não flexibilizar tal medida. Não posso comprar se você não auxiliar na logística de entrega. Isso é uma negociação. Quanto à crise de falta de oxigênio no estado do Amazonas no início do ano, em que Pazuella é investigado pela justiça por suspeita de omissão, o ex-ministro disse que fez tudo o que estava ao alcance do governo federal. A missão do ministério programa, coloca recurso. Essa é a lógica. A execução plena é do estado e do município. Isso não há essa discussão. Quando nós fomos a Manaus, quando nós fomos a Manaus, era porque nós estávamos vendo que a situação não estava boa. Não estava boa. Nós não sabíamos ainda de oxigênio. No momento que eu soube de oxigênio, no momento que eu soube de oxigênio, eu já comecei a agir. Imediatamente. E coloco dessa forma porque foi exatamente o que aconteceu. Com a abertura da ordem do dia no plenário do Senado, o depoimento foi suspenso. Durante o recesso, Pazuello passou mal e precisou ser atendido pelos médicos do Senado. O depoimento do ex-ministro será retomado amanhã. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que a operação da Polícia Federal, que investiga exportação ilegal de madeira, foi exagerada e não tem consistência. Agentes da PF fizeram hoje buscas em endereços ligados ao ministro. Outros dez servidores também são investigados e foram afastados dos cargos. E entre eles está o presidente do Ibama, Eduardo Bin. Assim que os policiais federais concluíram a operação batizada de Iacuanduba, em referência a uma divindade indígena, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve na sede da corporação em Brasília em busca de mais detalhes sobre as investigações. fazer aqui uma manifestação de surpresa com essa operação que eu entendo exagerada, desnecessária, até porque todos, não só o ministro, como todos os demais que foram citados e foram incluídos nessa investigação, tiveram sempre à disposição para esclarecer quaisquer questões. O Ministério do Meio Ambiente, desde o início da gestão, atua sempre com bom senso, respeito às leis, respeito ao vivido processo legal. No entanto, o ministro saiu de lá sem respostas, já que o inquérito é comandado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o ministro Alexandre de Moraes quem autorizou a operação de busca e apreensão em endereços ligados à Salles, a mais 10 servidores e 5 empresas de exportação de madeira. Segundo a Polícia Federal, o ministro e esse grupo de funcionários teriam afrouxado a fiscalização e facilitado a venda ilegal de madeira para o exterior. A Polícia Federal informou que a investigação teria sido desencadeada depois que uma carga brasileira de madeira irregular foi apreendida num porto dos Estados Unidos. Segundo Ricardo Salles, foi apenas um erro de interpretação entre o Ibama e o governo norte-americano. A questão dos Estados Unidos foi uma carga aparentemente até onde eu sei também, não sei o detalhe, foi uma carga que foi exportada e quando chegou aos Estados Unidos eles pediram documentos que não constavam. A presidência do Ibama entendeu, analisando o caso concreto, que a regra que estava sendo invocada era uma regra que já deveria naquela altura ter sido alterada e dessa forma técnica aparentemente agiu. Agora, as informações, os dados não só vão poder responder quando tivermos acesso ao impresso. A operação foi realizada sem uma consulta prévia ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, como é de praxe nesse tipo de processo. Após saber da operação pela imprensa, o Ministério Público divulgou uma nota com críticas ao procedimento adotado, mas sem citar nominalmente o ministro Alexandre de Moraes. A Procuradoria informou que não foi solicitada a se manifestar sobre o procedimento, o que, a princípio, pode violar o sistema constitucional acusatório. Os 10 servidores públicos investigados foram afastados dos cargos que ocupam por 90 dias. Entre eles, está o presidente do Ibama, Eduardo Bin. Segundo Salles, o ministro Alexandre de Moraes foi induzido ao erro pela Polícia Federal. Entendemos que esse inquérito, o pouco que sabemos que eu não tive acesso ainda, ele foi instruído de uma forma que acabou levando o ministro relator, induzindo o ministro relator a erro, induzindo justamente a dar a impressão de que houve o que teria havido, possivelmente, uma ação concatenada de agentes do Ibama e do Ministério do Ambiente para favorecer ou para fazer destravamento indivíduo no que quer que seja. Vamos agora aos números da pandemia no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 14 milhões e 330 mil pessoas já se recuperaram da doença. 1 milhão e 40 mil estão em acompanhamento e o país ultrapassou hoje a marca de 441 mil mortes causadas pela Covid-19. Agora vamos para a previsão do Tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. E a chuva na região norte começa a perder força, só que os riscos para cheias e alagamentos continuam. Em toda essa área que a gente vê em amarelo, o sol aparece, o dia vai ser seco e quente, então atenção para a baixa umidade relativa do ar. No sul, o céu fica com poucas nuvens no Paraná, só que encoberto no leste de Santa Catarina, só que não chove. Já no Rio Grande do Sul, um sistema de baixa pressão deve provocar chuva e queda nas temperaturas. Em Porto Alegre, por exemplo, a máxima manhã não passa dos 18 graus. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, o dia vai ser quente, abafado e sem chuva. Então, beba bastante água e use o protetor solar. Só no Espírito Santo é que pode ter uma chuva fraca e isolada. No Nordeste, o sol está garantido no interior, só que ainda chove no litoral que vai do Rio Grande do Norte até a Bahia. Em Salvador, o dia vai ser quente e a máxima manhã pode chegar aos 28 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Uma viagem pelo mundo sem sair do carro. Um passeio em São Paulo mostra de forma bem educativa, bem divertida, a importância em se cuidar dos animais e do planeta. É o que a gente vai ver agora na reportagem do Murilo Rincon. Já imaginou ter a oportunidade de viver experiências que antes você só tinha contato por meio de livros e filmes? Pois é, agora você pode, e o melhor, no conforto do seu carro. O evento Viagem ao Mundo Animal chegou a São Paulo para fazer você viajar no tempo e curtir um passeio totalmente lúdico e recheado de conhecimento. 3, 2, 1, 0! Eu já fiz essa viagem tantas vezes, mas sempre me emociono como se fosse a primeira. O tour é dividido em cinco momentos diferentes que englobam uma visão geral do nosso planeta Terra, passando da Era Jurássica para a Amazônia e dos oceanos para a Era do Gelo. Uma experiência única que une tecnologia, interatividade e educação. Além da diversão, o propósito do passeio é convidar a população a refletir sobre ações a favor do nosso planeta, como despoluir oceanos, reflorestar áreas devastadas e apagar incêndios, além de frear o aquecimento global e garantir a sobrevivência das espécies. Essas varinhas têm o poder de limpar as águas. Comecem a usar o poder que vocês têm. 1, 2, 3! Isso! Mais rápido! Super oportuno o momento, né? É para eles, ainda para ela é muito novinha ainda, não compreende 100%, mas a mensagem já fica a sementinha plantada. Muito bom o passeio. O trajeto dura em média 45 minutos e durante todo o percurso os participantes interagem com réplicas em tamanho real de alguns animais e até dinossauros que ficam assim, bem pertinho dos automóveis, tornando a experiência ainda mais real. Olha, ele ficou com frio na barriga do dinossauro, viu? É muito bacana, educativo e dá uma interação legal também com a criança e hoje está difícil arrumar um programa bacana para eles, né? Então foi bastante legal. O espaço foi montado no estacionamento de um shopping na zona oeste de São Paulo e poderá ser visitado até o próximo dia 23, de quinta à sexta-feira, das duas horas da tarde às oito horas da noite e aos sábados e domingos, das nove da manhã às nove da noite. Os ingressos para curtir essa aventura custam entre 140 e 220 reais por veículo. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você. Amanhã a gente está de volta. Obrigado, boa noite. Música Música Música